Osasco Aldax e da Ponte Preta entraram em campo em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. A equipe do Grêmio Osasco Aldax vinha de dois empates, contra o Paulista em Jundiaí e contra o Santos no Pacaembu, enquanto a Ponte Preta teve um jogo adiado e perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto. O Grêmio Osasco Aldax implantou o mesmo estilo de jogo que vem adotando neste Paulistão, com muito toque de bola e dominando a primeira etapa, criando chances para abrir o placar, mas o primeiro tempo ficou no 0x0. Na segunda etapa, o Grêmio Osasco Aldax continuou atacando. Ferrugem salvou em cima da linha o que seria o gol osasquense. Mas o velho ditado, quem não faz toma, vem servindo para a equipe de Osasco. Em um contra-ataque, a Demir recebeu cara a cara com o goleiro Felipe Alves e marcou o gol da vitória da macaca. E mais uma vez, o time do Grêmio Osasco Aldax tentou, tentou, mas o gol não saiu. Foram 15 finalizações da equipe osasquense. E um dos jogadores do Grêmio Osasco Aldax que finalizaram foi o Natsun. O que acontece, Natsun? O time finaliza tanto, joga tão bem, mas a vitória não está saindo nesse Paulistão. É verdade, nosso time está se apresentando bem. Só que a gente tem que caprichar mais um pouco na hora da finalização, porque as oportunidades estão aparecendo e a gente tem que concluir em gol. Você acha que não é momento para desespero? O time está jogando bem. Você acha que é questão de detalhe para a equipe melhorar e as vitórias virem? A gente tinha que se preocupar mesmo se a equipe estivesse se comportando mal no jogo. Mas uma hora a vitória vem e a gente começa a fazer os gols. E para enfrentar o próximo jogo, o São Bernardo é uma equipe que faz uma campanha muito boa no Paulistão. Vai ser um grande desafio para vocês pegar essa equipe do São Bernardo, hein, São Bernardo do Campo? É, com certeza. Sempre quando a gente enfrenta o São Bernardo é um jogo muito difícil. Eles vêm com a mesma proposta que a Ponte Preta veio hoje, de marcar atrás e sair no contra-ataque. Com certeza vai ser um jogo muito difícil. Já a equipe da Ponte Preta chegou a sua primeira vitória no Paulistão. E tinha uma pressão danada, né, Adrianinho, para vocês sobre esse jogo. Começo de temporada, mas o time venceu. Graças a Deus conseguimos vencer, que era o objetivo. Já que a equipe não se encontra na melhor forma ainda, precisa treinar bastante. Porque teve muita mudança, mudança de treinador, tudo. Mas a vitória foi muito importante, aí o jogo dentro de casa. E até porque o Grêmio Osasco Aldax vendeu caro essa vitória, né, o time finalizou bastante, criou várias chances, mas no final a Ponte saiu vencedora. É, a gente até conhece já o Grêmio, a gente já fez alguns amistosos contra o Grêmio Osasco Aldax. E sabíamos da equipe deles, que já jogam um tempo junto, e tem essa facilidade aí por ter o mesmo treinador e jogar um tempo junto. Então tem um entrosamento muito bom. Sabemos que ia ser difícil, mas a vitória aí foi importantíssima. Como a Ponte teve uma temporada longa no ano passado, começou a pré-temporada um pouco depois. O time deve evoluir bastante no decorrer do Paulistão? É a tendência, né, até mesmo fisicamente, já que começamos a treinar muito tarde, né, no começo do campeonato, próximo do campeonato. Então dar atenção à parte física e técnica é difícil, né, as duas ao mesmo tempo. Então durante os treinamentos aí a gente vai evoluindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho